Ô Anderson! Bora que eu vou te desafiar aqui no palitinho, bora! Se perder, toma sandaiada, bora! Só uma partida! Tá com medo, hein? Tá ocupado ou não? Fala no... Bora, bora na partida de palitinho aqui, quem perder toma sandaiada, toma um bolo! O desafio de hoje pra você é esse! Partida, quem perder, se fuder, leva sandaiada! Quem perde primeiro? Quem ganha nada, porque é um... Três! Ô, arranhou, pra gente desigar, só eu tô com dois! Bora, eu tiro um! Tira o quê? É, Buf, eu vou ficar com dois, você fica com três! É assim que funciona aqui! Quem fica com... Não, é assim! Não, é aqui, ó! É assim, é assim, vai ser assim, bora! Tá, tá! Quem fica com nenhum pedo na mão ganha! Então tá! Você que pede! Bora! Vai tomar uma sandaiada, ia, 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 ia! Bora, 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 irmão! Poxa! Você não ir embora, aqui é jogo bala! E vai tomar uma lapada, pata, pata, pata! Bora! Churrão, velho! Peça, você que pita! Você ganhou! Não, mas você que pide! Bora! Dois! Dois! Quero um na sua mão! Ah, eu tenho um! Eita, porra! Vamos lá, estraula! Onde é meu, né? Eita, porra! Bora! Porra, vida! É você que pede! Mas o que pedeu foi tu, velho! Mas não é você que pede! Pronto, então vem, vou ganhar logo três! Olha, quatro! Olha, deu quatro! Eu vou pedir agora! Vá! Três! 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 É! Dois! Ai, eu desgraçado! É! Estou gravando! É, então você estourou! É o quê? Estourou o quê? Meu filho! Se eu estou com um palito na mão! É isso aqui, não é jogo de inimigo! Não! 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 Dá roupa! Olha, pega mesmo! Se eu só estou com um palito, moleque! Por que você vende um ano na outra? Mas sim! Mas eu vou pedir! Eu vim de lona, mas eu vou pedir dois! Pode! Eu posso pedir vinte se eu quiser! Você pede! Pode pedir três! Não! Não, meu irmão! Aqui tem jogo de campeonato! Não! Não, não, parceiro! Eu estou com um paladrado! Se eu só estou com um e você está com um três, você só dá três! Não, não, não! Não vai valer, não! Eu vou pedir três! Não vai valer, não! E vende lona! E aí? Como é que vai dar três se eu só tenho um? E aí eu com isso! Não, meu irmão! Joga direto a porra aí! Joga direto a porra aí! Você pede o SP? Bora! Joga essa porra direto aí! Bora! 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 É você que pede! De novo! É eu que pedi agora! Dois! Pronto! Ó, o pai que já deu um! Ai! Agora eu sou o bebê! Ó! Joga direto aí! Você tem que pedir, vô! Parceiro, eu não quero nem saber! Você tem que pedir, vô! Não quero nem saber, meu irmão! Sabe o que faz? Mentira, mentira, mentira! Bora! Aquele pai é uma coisa que balança! Pisa! Puxa, fui errado! Bora! Você encarou essa porra na mão? Será? Bora, meu filho! Adianta o bombe! Vou lhe pegar agora! Tá! Um! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! É aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Ganhei! Bora! Ah, 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 ah! Me der sandáia! Me der ladrão! Ah, ah! Eita porra! E aí, saí, não tem tolou nunca